Música Alvo da caçada identificado. Dá um peito neles. Música Inimiga botando na tapa! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Movimentação. Soldado inimigo a caminho. Extração à espera. Arcar T.A. para extração. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Ataque aéreo. Fogo liberado. Quebra tudo. Vande inimigo a cima. Soldado inimigo a caminho. Vande aliado a cima. Começando uma redura de radar. Ataque de dispersão aliado iminente. Vande inimigo a cima. Vão. Tcham, 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 tcham. Fante aliado acima. Começando varredura de raio. Helicóptero hostil carregando dinheiro. Quero ver ele no chão. Ataque de dispersão aliado iminente. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Fante aliado acima. Começando varredura de radar. Um milhão coletado. Todo o dinheiro foi depositado. Amigo! Ataque a ele. Vamos lá, vamos lá. Suprimentos identificados, marcando o local agora, inimigo chegando na A.O. Ataque de dispersão aliado iminente. Fante aliado acima. Começando barredura de radar. Preciso de suporte aéreo para esse A.O. Aqui é carregador 2.0. Alfre claro. Ataque de dispersão lançado. Ataque de dispersão aliado iminente. Ataque de dispersão aliado. Ataque de dispersão aliado iminente. 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 Soldado inimigo a caminho. Aviso! Preciso de suporte aéreo para S-A1. Póximo trabalho! Póximo trabalho!